Música E matar todos os Os NPCs que não são ferreiros E o carinha lá Que E o carinha da Piro Piroca manciana Não, não de pirou Beleza Vamos ver aqui Ele também tem esse capeta aqui Dá um backstep? Não, não vai dar não Eita Caralho, mano Se eu morrer por um capeta desse Eu me mato Na moral Eu tenho Eu tenho mais de 50 horas Deve ser um capeta desse É muita milhação Beleza, morreu Ah Soflação dead, ok Vamos ver aqui, né Pegar um Ring of Sacrifice Isso aqui vai ser bem útil Mais pra frente no jogo Ring of Sacrifice, ok Ah Mano Cara, é sério Eu vou falar uma coisa Eu já peguei essa porra desse anel do Sacrifice Uma 700 vezes E adivinha qual foi a primeira vez que eu errei o pulo Adivinha O pulo pra voltar Adivinha Eu não preciso nem falar Quando é que foi a primeira vez que eu errei essa porra desse pulo É bem sugestivo Porque eu tô tão puto Ah, agora tá lá atrás Essa porra Vai se fuder Não, não, não Não, não Ah, foi Olha só Olha só 200 almas E eu não ponho se 200 almas é muita coisa Entendeu A verdade de conseguir em 1 Em 1 de hoje Eu já tenho conseguido 200 almas Ainda sim é muita coisa E aí o 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